Fotografia, Fernando Pereira, Global Imagens, não profissional, futebol nacional, treinador decidiu deixar o comando técnico do clube da AF Porto. Jorge Lopes deixou o comando técnico do Hermes Indy, apesar da tentativa da direção para que reconsiderasse a decisão, tomada unilateralmente pelo treinador, segundo explicou o clube incomunicado. Após reunião com a direção e plantel sênior, entendeu o Mr. Jorge Lopes sair do comando técnico da equipa, considerando ser esta a melhor solução para que o clube atinja os seus objetivos. Apesar da tentativa da direção para que reconsiderasse a posição unilateralmente assumida, tal não foi possível. O Hermes Indy Sport Club em 1936 agradece ao treinador Jorge Lopes e suas equipas técnicas, todo o trabalho desenvolvido nos últimos anos, que foi deveras importante para que o clube alcançasse o escalão máximo da AF Porto. Pela sua dedicação, agradecemos a inegável contribuição dada ao ASC 1936, como na vida, no campo também surgem novos desafios, escreveu o clube. Jorge Lopes também deixou uma mensagem nas redes sociais, agradecendo a adeptos, treinadores, jogadores, diretores e todo o staff do clube. O Hermes Indy ocupa o 11º lugar da Série 2 da divisão de elite da AF Porto.